Quer obter caixas lucrativas de CSGO? Visite realtv.store, abra as caixas e ganhe as skins dos seus sonhos. Use o código na descrição do vídeo para bônus de depósito. Um bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Pocão. Começou! Em ponto, né? No horário em ponto, Imperial e Order, Order e Imperial. A Imperial é Brasil e vem de Boltalha, Fer, Fênix, Vini, Ele e o Professor Girafalem. Vamos, Imperial! Vamos, Imperial! Brasil! E o time da Order, eles são perigosos. Vem de Inns, Lias, Hats, Ciclo e Alistar. Mas é isso! Hats, Ciclo, ah meu Deus, aqui acabou. Aqui acabou. 46, 45... 45, 44, 43, 42, 41, bomba plantada. Plantou, é isso. Ah, Pocão, esses caras é perigoso, velho. Esses caras é perigoso. Sei, o Tigrão ficou ontem. Não, não existe o mundo, não existe o mundo. Esses caras é perigoso, velho. Vergonha! Vergonha! State sem vergonha! Velho, era para ser 90%, velho. Para mais um jogo desse, velho. Vocês estão fora da realidade. Ou eu estou fora da realidade, velho. É, ou eu, né? Esse jogo não é 60, 40, velho. Esse jogo é 60, 40, eles. Eles, eles. Meu Deus. Cara, olha esse trade, mano. Meu Deus. Caralho. A energia positiva, velho. O Gabriel está precisando, velho. Eles estão num momento ruim total, velho. Vamos fazer uma oração, Apocão. A gente nunca fez uma oração. Ah, é que eu não sei. Opa. Uma oração. Que isso? Não humilha ele assim não, Fer? Meu? Pai, Fer, que estás no céu! Não tinha kit. Não tinha kit. Zero. Alguém acha o clipe. Se for isso, também é suave. O Ordem não ganha do Imperial, do zero, zero nunca. Eu vi isso, eu me vi de palhaço tranquilamente. Beleza, Boltz. Beleza, Boltz. Olha aí. Isso foi bonito, cara. Oh, 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 oh. Brinca com ele, Boltz. Beleza. Que legal, Boltz. Que beleza. Vamos lá. Eu preciso de vocês, ah. Está soltinho, hein? O amigo aqui também, né? Tem que punir ele, velho. Mano, esse Alistar, ele é bravo, Tigrão. Ele joga bem, tá ligado? Mas ele é bravo. Ele é o melhor do time mesmo. Ele é o Cico, né? Olha o Cico. Vini, Vini, Vini. Legal. Legal, Fer. Que? Não, velho. Cico. Não é pronto esse round, não. Ele vai plantar. Vai ter dinheiro aí, né? Mais dinheiro para o próximo round. O time da Order. E a Funi lá. Beleza. Valeu, valeu. Nice, professor. Já que essa daqui, a gente vai perder, né? Essa de Order. Aqui a Order está... Beleza, Fênix. Beleza, Fênix. Esquentou. Esquentou a maca. Esquentou, né? Esquentou a maca. E os caras forçaram o round aqui, né? Que isso. Só não deixar ele sair, Gaulês. Cuidado que é o Cico. Eu só quero ganhar um round, Apocão. Beleza, beleza. Aí. Calma. Olha isso, velho. Olha isso. Olha o Star. Ele é perigoso. Ele é perigoso. Meu Deus. Ainda bem que acabou as balas. Beleza. Valeu, valeu. Mas aí que tá. Se a gente tivesse de coach sem o silenciador, ele teria... Tem o Fer. O Fer, né? Tá com pouca vida ali no cemitério. Mas, ó. Ai. Ai. Mano, varado ainda. Tá na mão do Vini. Nossa Senhora. Meu Deus. Deu tempo, deu tempo. Deu tempo. Deu tempo. E aí, cara. Vou citar o negócio aí, Gal. Não era só porque tava no 5x4. O 5x4 pra mim potenciar. Além, recuou pra base. Nossa. Três ali mirando. E quem pegou aqui foi o Alistar. O Fer vai ter uma boa oportunidade. Só que os cara pode, ó. Funilar ele. Fer. Ele joga demais, velho. Duas kills pro Fer. Desa-feira. 3x2. 20 segundos. Ele tem que correr, ó. Ele tem que correr. Ele não vai imaginar isso da árvore. C4 é nossa. Sem tempo aí, praticamente, pro Inks fazer tudo que ele precisa. E é 6x5. Tamo pro jogo, velho. Tamo pro jogo. Mas não era numa copa, né? Azedou o caldo. Azedou. Mas já azedou faz tempo, Tigrão. Meu Deus. Já azedou faz tempo, velho. Pra mim, esse aqui já tinha azedado no 5x0 o order, velho. Esse time aí não é bobo, não, velho. Esse time aí... Esse time aí... Meu amigo. Caramba, velho. Caramba. A beleza do Avangard Virtus Pro Outsiders é que eles são over-performers. É. Eles ganharam muito mais do que eles têm talento, velho. É. Tá ligado? Existe uma beleza nisso. Esse ponto que eu queria chegar. Continua. Bola da Fúria agora. Vambora, vambora. Será que a Fúria é tão under-performer quanto a gente pensa? Tá ligado? Com certeza. Será que realmente... É, então. É foda, velho, velho. Não, a Fúria eu acho que tem muito mais talento e jogador do que esse time da... Vai, vamos chamar Avangard, DP, esse time de Amy, velho. Tá louco. Yuri, Cacerato, é muita coisa, velho. O próprio Watt, o Watt, o Watt é balinho, mano. É louco, velho. Alistar, eu tenho medo do Alistar, eu tenho medo do Alistar. Olha aí, ó. 10 a 8. A gente, né, conseguiu ganhar o pistol. É o primeiro armado. A gente precisa ter... Cara, pra vocês terem noção, a gente precisa ganhar 8 rounds ainda aqui. 8 rounds de TR, velho. Não é nada fácil. Os caras já estão num 4x2, trazendo 2 pro Bombe B. Pega a primeira kill aí, ó. O Fallen consegue devolver. Vamos ver se pelo menos o plantzinho sai. Porque a gente tem dinheiro, mas esse dinheiro é sempre bom. E... E... E outsiders. Agora, eu acho que tem, né? É mais o momento... Que a gente não ia ver 0x0 imperial, velho. Ontem eu tava com esse sentimento. Esse sentimento tá voltando, velho. Quer dizer, esse sentimento eu acho que nunca foi embora, velho. Eu tava com a expectativa que a gente... Que a 0x0 ganhasse. Porque aí, né? Pelo menos a gente ia ter passado ontem, pegado uma vaga melhor. Se a 0x0 tivesse ganho ontem, com quem ela pegaria? Ela pegaria a Liquid, não é isso? A Spirit vai enfrentar a Liquid. Olha que jogo gostoso ia ser, velho. 0x0 e Liquid, velho. Nossa. Acabou. Aqui... É 1x0 o Order. 16x8. Cara, fora o baile, velho. 16x8. Que a gente não teve chance. Começou o segundo mapa. Imperial e Order. Agora a gente precisa vencer os dois. Não exige... Agora o mundo do 2x0 seco é só se a gente perder. Cara, começar bem esse pique aqui é o pique da Imperial. Beleza, Boltalha. Existe um mundo que esses caras da Order é leão de inferno, viu, velho? Olha o feiro aí, ó. Olha o feiro. A Dona Morte sempre sai do caminho do rato ali, ó. Já entregou, já entregou. Dando o tiro ali. Ai, 3x2. Já vem aqui o pra cima do Hetz. E aí a gente tá no jogo. É só o Si com 1x3. Round bem difícil. Quase que impossível pra ele. Não acerta o tiro. Vamos na tranquilidade. 1x0. 1x0. Boa, velho. Vambora. Vamos contra o Tailu. Hoje já teve uma vitória aí em mapa de Brasileiro. Daqui a pouquinho a gente vai saber mais. Aí o segundo mapa tá meio duro pro MIBR. Vini. Fênix. Ó. Já foi aí explotado o Hetz. Tinha pegado a kill no Vini. Já foi morto pelo Fênix. E aí é 2x0 Imperial. Aqui eu acho que vai tranquilo. O Hetz tá lá no forte. Acabou de sair. Aí tem jogador na van ainda. Beleza. Foi o Liais. Agora é o Hetz. Já foi explotado. Cadê as utilitárias? O Inns consegue a kill. O Hetz não acerta. O Inns mais uma kill. Agora vem a Molotov. Talvez um pouquinho demorada. O Fallen vai abrindo. Consegue aí o Fer. Fer. Ai, o tiro não pegou. Ué. Beleza. 2x2. 20 segundos. Tem tempo. Tem tempo. É na calma. Fer. 1x1. 1x1. Bora, professor. Bora. Ele sabe que o Fallen tá zoado. Ele tá até de USP, ó. Só que o Fallen não faz ideia que o Cico passou, velho. Beleza. Beleza, porra. É no coração. Vamos. É no coração, caramba. Beleza, filho. Olha aí, ó. Olha aí. Cara, que beleza, velho. Que beleza. Caíram no baile imperial. Olha aí, velho. Vítimas do sistema, velho. É isso aí. Vai ainda comigo. Cara. Quando começa a entrar... Aí, vai ainda comigo. Quando começa a entrar é bonito demais, né? A mensagem, mensageiro do apocalipse. A gente tava ganhando a última miragem, que eu não lembro contra quem que foi, mas a gente tava ganhando a série, né? A gente tava ganhando a série, né? Ganhou o primeiro mapa. Acho que foi contra a Eternal Fire. A gente tava ganhando a série, ganhou o primeiro mapa. A miragem tava 7x1 pra nós e nós perdemos. Então, cuidado. Quem lembra desse jogo? Foi na Rubete, eu acho. Tá suave aqui. Os caras tão de miramole, velho. É? Vamos pra Nuke. Tava 8x1 pra nós. Beleza, Vini. Obrigado, Complexity, né? Aliás. Aliás, tá olhando, né? A parte do... Olha o ferro. Que isso, ferro? Aquecemos, hein? Aquecemos. 11 barra 3, o ferro, velho. Putz, vai fazendo barulho. Ai. Vale estar, tava ligeiro. E aí a entrada, né? E aí vinha o ferro pela ligação. Cai. Humilde, humilde, humilde. Meu Deus. Beleza, aliás. Beleza, aliás. Planta pra base, professor. Ah, pera. Aí. Planta pra base, legal. Planta pra base, acredita? Planta, planta pra base, professor. Opa. Bolts. Deu uma bagunçada, Fallen. Conseguiu a kill. Ó. Olha que beleza. Estão na roda de novo. Não vai poder. O ciclo não pode picar mais. Ah, é nosso. C4 plantado aqui é 8x2. O ferro já escutou, né? A rapaziada picando a mula. Cara, eu vivo num mundo hoje que eu acho que tem uma pessoa que já fez uma casa com cinema apostando só contra brasileiro. Beleza, Lin. Por que que você colocou esse cinema pra dar mais agravante a casa que o cara construiu? Uma mansão. É porque, velho, é uma casa que tem um cinema, porcão. Ela não é qualquer casa, tá ligado? Ela tem um cinema, velho. E ele assiste, ele tá assistindo esse jogo no cinema dele, ganhando mais dinheiro. Mais dinheiro. Beleza, Filho. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Aqui é 9x2. Mais uma sala. Um home theater. Um home theater. Um home theater. Mais um god assim, velho. Aquele sofazão. Tá difícil. Os dois TRs ali. O terceiro mapa lá também é nuke? Não sei, não sei. Não, o terceiro mapa lá é Dust 2. É, aí já. Os dois times estão tendo bastante dificuldade aí nesses últimos jogos de TR, né? Mano. A tela tá horrorosa do Order. Sério, a tela do Order tá horrorosa, mano. É, é tentar fazer aí esse ponto, mas se não der, não deu. E ir pro segundo tempo aí, já chegando no pistol forte, velho. Bolts. Passou aí. O Alistar consegue aqui. O Hats. O Fallen devolve. Já tem aí, ó. O AWP Alistar tentando mais uma. Aliás, tava junto. É um x2. Ele escutou. Opa. Ele deu o Hs. Um x2. Opa. Ele vai me trazer. Ué, o cara achou que ia acabar. Beleza, Vinaldo. Que beleza. Era o trânsito que eu queria ver, velho. Olha, que beleza. Bora, Fênix. USP maior que P250. Não. Não. F. O Boltz de P2000, né? Ele não tava de P2000 nos outros campeonatos. Mas ele curte, velho. Ele curte, ele curte. Uma P2000 às vezes vem pra tirar a Zika, né? O Fallen já deu a volta lá na base TR. O Boltz tá escutando. F. Vini consegue uma kill. Ele sabe que passou pra base CT. O Fallen tá vindo nas costas. Vai ter um momento aí. Hum, o Vini já vai passando. Aliás, humildemente, deixa ele passar. O Fallen já escutou aí, né? A caixa do bombe. Tem jogador na areia. O Fallen vai fazer a perfeitola, ó. Ó. Hum. Aí o pior dos mundos. O Fallen acabou, né? Entregando a posição pra tentar ajudar o Boltalha. 11 a 5. Temos um ego. Vem a entrada. Eles sabem do Boltz, né? Beleza, Boltz. Beleza, Boltz. O Vini conseguiu já aqui o Nuinz também. É 5x2. O Fallen consegue matar o Alistair que tava recuando. Que maravilha. 4 de HP o Ciclo. 5 de HP o Boltz. O Fênix já vai fechar. Ó, ó lá. Corre ladrão. Beleza, beleza. Beleza, valeu. Valeu. O Fallen não acha espaço nem pra atirar ainda. O Bomb A ainda é nosso, né? O Boltz tá ali esperando. Em cima, embaixo. O Hetz consegue a kill. Boltz. E o Fer devolveu lá. O Fer conseguiu mais uma kill. Tem dois bem zoados. Olha a HE. É 2x2. E o Fer sabe, ó. O Fer sabe. 2x2 bem jogável aí. O Wins ainda tá na carroça. O Fer foi ligeiro. Foi pra B, velho. Pô, ele já desencanou ali da janela. Foi pra B. Já chamou o Boltalha pra vir ali pro meio. E olha... Que isso, Fer? Calma. Para, para. Beleza, Fer. Beleza. Sabe que vai ter que passar pela ligação. Olha lá. Ha, que maravilha. Beleza. Beleza de round, velho. 13 a 7. Vambora, velho. Vambora. Quebrou os caras, velho. Fallen. 3x2. Olha aí. Imaginei, imaginei. Imaginei. Ah, não. 1x1, 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 1x1. 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 Caramba, que ângulo é esse, mano? O baitzinho aí, ó. E é pro bom bebê. Ó, já chamou a atenção. O Fênix vai ter a chance de pegar um de lado. Já matou o primeiro. Deixou o segundo ali com 3 de HP. Fallen. Aqui acabou. Aqui acabou. Calma. Aliás, 3x2. Tá na mão do Vini. Beleza. Olha aí. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. de CT tomando um pontinho aqui. Mas nada demais. Que isso, velho. Beleza, botão. Ó, que isso. O Fênix vai pular? Olha o Fênix, velho. 3x2. Corre, ladrão. Ah, Imperial é isso aí, Apocão. Falei, curte a noite, velho. É isso, velho. É isso. Vamos lá. Vamos embora, velho. Beleza. Beleza. É nóis, galera. Vamos embora. Brasil. Tranquilo. Tranquilo. 41, vamos embora. Dual Beretta no Vini. Dual Beretta no Fallen. Mato primeiro. Cai. O Vinão. O Boltz não consegue. O Cico ajuda a nós. Ajuda a nós, Cico. 3x3. Ah, é deles. AC4. Vai ser plantado. O Fallen. Hum, pego de lado. Não conseguiu nem usar essa Dual Beretta. É Fer e Fênix contra 3. O Fer tá ali, ó. De dentro da Smoke. A Troca... Fer. Como ele matou o Lias, eu não sei. Só sei que matou. 2x2. Tem que cair pro Bomb. 1, clicar. Já foi clicado. Olha aí, ó. Pega ele. Pega ele. Beleza. Opa. Beleza. Entrega, Nilby. Que isso? Entrega, caramba. Brasil. O Paigo, ele joga com a mira bem pequenininha. Já tem mais jogador. Quer outra? Nice. Deu outra. Deu outra. 3x2. Calma. 5x7. Beleza. Sai fora, Boltalha. Sai fora um pouquinho. Isso, garoto. Se o Bolt jogar no vidro antes, ele ganha o round pro Vini. Sai fora. Beleza. Beleza. Vamo, 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 vamo. Só o Bolt. E com Solas, a gente tá no 4x1, velho. A gente tá no 4x1. Agora, tem que ganhar esse round. Meu Deus. Não, mas é dois avanços. Calma, calma, calma. Calma, calma. Curte o momento. É. Calma. Beleza, legal. Muito legal. Muito legal. C4 é nossa. Tá molotovado. Tá molotovado. Calma. Passo, passo, galera. Porra, velho. Beleza. Tá? Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar. Hoje tem clutch. Hoje tem clutch, mano. Beleza. Hoje tem clutch do Lincoln Lau. Vambora. 5x4, 55 segundos. O Fallen tá de olho na passagem fora. O Inns tá ali, né, coladinho no container. Boltalha. Ó, o Fer vai olhando. Beleza, Vini. O Fer vai matar ou morrer lá fora agora. Nossa, mano. Ué, ué, ué. Morreu. Caramba, velho. Que round tava legal pra caramba pra gente, velho. Como não pega, mano? Mas o Fênix pegou aqui o Noins. É 2x2. A B é deles. A C4 vai ser plantada. O Fallen tá olhando essa parte da rampa. Beleza, Fallen. É beitar. Beitar pro Fênix ganhar mais um x1. Chamou a atenção. Pegou a informação, pelo menos. Cadê o Fênix? Ah, velho. Não tem a calma, velho. Já caiu. O Alistar, o Fênix, consegue uma kill. Duas kills pro Link. Link da Link. Beleza, velho. Que beleza. Hoje ele tá mais pro crime mesmo. Ele não tá querendo descer nessa rampa, velho. Normalmente ele fica ali. Tá até o cara que gira, né? Debaixo do Cat pra dar o fight junto com ele na rampa, né? Exato. Qualquer coisa trade dele. Exatamente. Presente, cara. O cara guardou o Fênix. Cara, só me dá um alívio tão grande desse terceiro mapa não ser uma vertigo, velho. Sim. Independente do que aconteça, tá ligado? Fer. Olha em cima. Opa! Ah, você. É o Alex brasileiro. Que beleza, velho. Beleza, Fer. Que isso? Quatro kills do Fer. Quatro kills. Beleza. Porra. Que beleza. Eu falo, Apocão. Esse M4, esse rico. Ah, é a Smokin' Anyways. Anyways. Aí, ó. Achou que ele tava lá, né? Ferjamato primeiro. Boltalho segundo. Vini, uma, duas kills pro Vini. Beleza, cara. E tamo indo. E a tem... E... A volta, tem dois lá embaixo. Ai. Passou pro reator aí do Bomb Fallen. Caramba, o zábio matou. Que isso, Fallen? Que isso, professor? Olha o Fênix. Olha o Fênix. Olha o Lick. Que beleza. 10 a... Toma HS, então, pra ficar ligeiro. Toma, bom. Que isso, velho. Tanto, velho. Que o que o Fênix tá jogando? Não, mas isso é cantar vitória de já acabar, velho. A gente já tem o nome do clássico que vai acontecer hoje à tarde. Olha o Fênix. Olha o Fênix. Beleza. Olha o Fênix, velho. Olha o Fênix. Nossa, ainda deixou com 22 de HP. Olha o Fênix. Olha o Fênix. Olha o Fênix. O Fênix. E o Vini sacou uma Alg, né? O Vini sacou a Alg aí, ó. Bem, ele vai passar dessa Molotov. Vai ganhando espaço. Vai plantar o Alistar. lá atrás do bombe, o Cico conseguiu a kill, mas agora, ó, o Vini deve conseguir surpreender o Alistar, deve conseguir surpreender, ó. Beleza. Ó, ó, ó que legal. Já desistiu, desistiu, é 12x2. Beleza. 12x2. Olha o Fênix também, velho. 16x5, o que ele tá fazendo nesse jogo aqui? 12x2. A Imperial é isso aí, velho. Um time que numa partida dessa aí amassa, velho, amassa. A parada do Alistar é chegar nesse bombe, né? E ficar com esse lugar pra ele. Beleza. O problema é que o Chess do time não conseguiu. Beleza, botalha. C4 é nossa. Aqui é 13x2. Pode sorrir, apocão. Belo CT, velho. Belo CT. Vamos lá, vamos ver se a gente traz esse pistol aí. Vamos ver se a gente traz esse pistol aí. Que beleza. Show! Show! Eu gostei do S clássico, velho. S clássico. Também achei legal. Pins. Pins. Hats, cara. A gente não clicou ainda esse round aqui ainda. Beleza. Então tá aí a clicada. Nossa! Pênix não tinha muito tempo pra olhar esse bombe. E aí cai um round limpo aí do time da Order. Beleza, Vini. Beleza! É 3x5. O Wins tá isolado lá do lado de fora. Não conseguiu achar nada. O bombe A. Ele é nosso. C4 tá sendo plantada num 5x3. Apesar aí do Vini e o Fer tá com pouca vida, velho. É capaz do time da Order até guardar. Ó lá. Já foi guardar. Aqui é 14x4. Ele tá sem a C4. Se plantasse ia bagunçar, né? Se plantasse aí ia bagunçar. Ele tá chamando, tocando terror nesse bombe B. Tocou o terror. O Fênix acaba morrendo. O Cico tá dentro da casinha. O Boltz passa. O Fallen consegue a kill. Interessante aqui a situação. Porque agora a C4 passou, ó. Agora a C4 passou. Vai ter tempo de plantar? Ah, essa é a kill do Vini. Essa é a kill do round pra nós. O Vini já deixou o Wins com pouca vida. Damos 3 no bombe B com a C4 plantada. Vem backup pela rampa. Muita gente pela rampa. É os 3 deles pela rampa. Ó, ele vai subir aí e tentar a New Way, ó. Já, já, o pessoal já tá ligeiro na zona New Way, viu? Viu fumaça? Onde tem fumaça, tem fogo. Vini. Hum, tava na mão ali. 14x5, o time da Order quer aprontar pra cima de nós, velho. Full armado, 5xK, um monte de utilitária. É rush, ah. Rush, ah. Caiu já o Vini, não conseguiu passar. O Hetzel ficou com 3 de HP. 3. Meu Deus, o Alistar tava de olho. Conseguiu a kill pra cima do Fênix. O 14x4 engana, velho. 14x5 engana. O 14x6 engana. Vamos ver, velho. Fallen acaba caindo. Aqui é GG ou OT? Bolts e Fer contra o Mundo. Caiu já o Fer. 14x6. Nossa, completamente cego aí o Ciclo. O Vini passou o Insa, matou o Ciclo. Meu Deus. É. Caralho, jogaram uma HE no parceiro, né? Opa, opa. Opa, opa. A W na mão do professor. Olha a Wzinha aí. Nossa. Ah, ele... Ele viu, ele viu. A bomba tá aprontada. A bomba tá aprontada. Nossa. Beleza, Fallen. Tô falando do forçado. Ai. Guarda essa AWP. Nada. Nada. Vai. Vai. Vai que dá, então. Ouviram ele. Não, mas tudo bem. Vai, acerta. Ai. Foi ótimo, écoo. Ótimo, écoo. Valeu, valeu, valeu. Agora vamos bater dentro daqui a pouquinho. Já estão batendo, ó. Bateram dentro. Enquanto isso, a Imperial decide só por passar fora. E vamos ver, não tem... Tem um jogador, né? Tem aí. É só o Liais no Bombe B. É passar pulando. Passar pulando. Olha, direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Beleza. Nice. Beleza. 3x2. Virou obrigação. Aqui virou obrigação. Uma M4, capacete no V, numa W, no Fallen, né? Ó. Ai. Eles sabem que o Boltz está aí. Eles sabem que o Boltz não saiu do Plunge. Eles sabem. Eles não sabem. Eles sabem. Eles sabem. X1. X1, Vini. Ué. Ué. Beleza, Binão. Beleza! Que beleza, cara! Que beleza! O Boltz não está aqui. Eu não estou. Eu não estou. Eu não estou desesperado. O fundo do desespero ainda não, velho. Aqui é o 15 a 12, né? 15 a 12. A gente tem o armado do 15 a 12 e do 15 a 14. A gente tem dois armados para jogar. Nós vamos ganhar dois forçados e ganhar Nurt. Será? O Liás, ele está ligeiro. Ó. Já mata a C4. Nossa, o Ins consegue a kill do Boltz. 3x3. Mais uma kill aí para o Liás. Calma! Calma! 2x3. 2x2. Os dois estão armados e com colete. O Vini está de AW. O Fer está de N4. Bora, é agora! O Ins está machucado. Essa é a kill. Essa é a kill. Nossa! A kill do round se passa aí pelo Vini. O Fer está esperando. O Fer está esperando esse movimento. A gente sabe dele. Olha aí! Olha aí! Pode comemorar, brasileirinho? Calma! Calma! É o Fer. Está na mão da Dona Morte. Ó! Olê! Olê! Ele passou. Ele passou. O cara não faz ideia. Beleza! Você está em choque! Vamos, porra! É o Zika do Exito P, caramba! É do Umba Esporra! Chat Zika! Já entra esse chat Zika! Que não acredita! Tirando os que acreditam, claro! Que beleza, hein, velho! Vai acontecer, Gal! Vai acontecer! Vai acontecer! Não pode se brigar com o Cosmos!